Quando eu te vi de novo Senti bater forte meu coração A saudade era tão grande E a sua ausência me deu solidão O amor falou mais forte Por mais que eu tente não vou disfarçar A vontade que eu sinto meu amor Não minto de te abraçar Quis dizer-te tanta coisa Mas a minha voz meu bem mudeceu Todo um passado lindo Acabou dormindo aqui no peito meu E agora o que faço Sem o seu abraço Eu não sei viver Mas me falta coragem Vem pra dizer que gosto muito de você Quero seu amor, verdade e a pureza imensa Do seu coração Voltar ao que era antes E acabar de vez com minha solidão Nessa vida tudo passa E eu quero a graça E eu quero a graça de te pertencer E viver minha querida Toda minha vida junto de você E agora é com muito orgulho e satisfação Eu tenho a honra de cantar Junto com meu ídolo Paulo Sérgio E agora é com muito orgulho e satisfação E agora é com muito orgulho e satisfação O seu coração E hoje é com muito orgulho e satisfação E agora é com muito orgulho e satisfação E agora é com muito orgulho e licenses E a pureza imensa do seu coração Voltar ao que era antes E acabar de vez com minha solidão